Não posso mais negar Que eu sinto esse nó Na minha garganta Quando estou só E eu sei que aceitei Ao contar o quanto for Não é culpa de ninguém A minha dor Mas ver seu sorriso Me faz tão bem E logo eu sinto O cheiro que há tempos não sentia O abraço que preciso em minha vida Esperei todos os dias para estar ao seu lado Porque tudo vai eterno no calor Dos seus braços Nos seus braços De novo eu vou contar Os dias para te ver Sonhando em estar junto a você A ansiedade já É partida com o som Mas eu vou controlar o meu coração Mas ver seu sorriso Me faz tão bem Me faz tão bem Porque tudo vale a pena No calor Dos seus braços Eu preciso sentir Preciso sentir Um cheiro Um cheiro que há tempos não sentia Um abraço que preciso em minha vida Esperei todos os dias Esperei todos os dias para estar ao seu lado Porque tudo Porque tudo vale a pena No calor Dos seus braços Eu quero tanto estar No calor Do seu abraço No calor Muito obrigado por ter ouvido nossa música até o final Não esquece de verificar se o sininho da notificação está ligado aqui para o canal E me seguir nas redes sociais Os links estão aqui na descrição junto com várias outras coisas interessantes Valeu!